E aí amigos, aqui que falou o Godenote trazendo mais vídeo pra vocês e hoje galera mais um episódio de Brains.io E hoje meus amigos, eu não estou utilizando a skin porque parece que foi retirado, talvez esteja acontecendo algum erro Ou alguma configuração lá que deve estar bugando os servidores, não sei Só sei que foi retirado, mas não tem problema algum, foi muito legal ter visto a skin E a gente vai jogando normal aqui com a nossa tag E vocês falaram também que nós conseguimos se esconder aqui dentro das árvores Eu não sabia disso meu, então eu vou me esconder dentro das árvores pra ver se a gente consegue sobreviver né Então deixa eu ver aqui o que eu posso fazer pra ajudar aquele brother ali Eu vou tentar colocar as caixas ali pra ele não ser pego Dessa forma aqui, se eu fechar ele ali, ele vai conseguir ficar vivo talvez né É, eu não vou conseguir fechar ele, então deixa eu me esconder aqui dentro da árvore Porque os zumbis começaram a sair, mas eu tentei ali fazer o que? Eu ia colocar a caixa ali pra ele ficar preso ali dentro e não correr risco do zumbi pegar ele né Mas não deu tempo, os zumbis ali já estão atacando igual uns doidos, olha só Vai pegar o cara ali, olha não vai pegar não meu Nossa, aquele negócio segura, olha os dois segurando ali, que da hora Olha lá, que da hora, três caras segurando ali E vai pegar o outro lá, eu pego o outro Aí ele vai vir aqui, quer ver? Ele vai me pegar, não Eu acho que não Cadê o Tenté? Como assim o John Cena não tava me vendo ali? Ah, não acredito que o John Cena me viu, não é possível isso Tudo bem, tranquilo Vamos caçar aqui os três sobreviventes que ainda estão vivos Nossa, que estranho, três sobreviventes que ainda estão vivos Lispector Godenot Estamos com 960, 993 pontos A gente tá conseguindo mais pontuação Ah não, tô me confundindo ali, eu tô achando que eu que sou o Godenot Godenot é aquele ali, eu sou o GD Godenot Então tá, temos 200 pontos E vocês falaram galera, que as pírolas, no caso, elas ajudam a nós não se tornarmos zumbi logo no início Não sermos escolhidos como zumbi, tem 75% Então se você não está afim de virar zumbi, você compra a pílula lá pra sobreviver Deixa eu empurrar isso aqui pra cá Dessa forma Olha só, o cara colocou a pedra ali Então beleza, deixa eu tentar aí com aquele amigo ali Será que a gente consegue se esconder ali? A gente não vai ter muito tempo pra ficar aí olhando, no caso, se tem outros lugares pra se esconder, né? Deixa eu ver se eu consigo abrir espaço pro menino entrar ali E o menino virou zumbi O menino virou zumbi Segura a caixa Segura a caixa Força Força Não deixa ele virar pra pegar a gente não Ih, prendi eles ali Calma, tô de brando Ah, fui pego, meu Caramba, meu Eu achei que eu consegui segurar eles ali, mas não faz mão não Vamos lá caçar os humanos E conseguir mais pontos Bora É agora Ih, o outro pegou ali, beleza Eu tô conseguindo correr Ih, acho que... Ah, ele já vai lá já Não, não vai não Consegui mais de 600 pontos só pegando um humano, meu Que legal, meu A gente consegue bastante ponto se nós conseguimos pegar esses sobreviventes Então, eu quero chegar, tipo, a 7 mil pontos E eu não sei se a gente vai conseguir Mas olha só Vamos empurrando aqui, ó A força de todos juntos, ó Consegue empurrar aqui E não tem pra ninguém Não adianta Não tem pra ninguém Ó, deixa eu empurrar isso aqui pra cá agora Ferrou, né? Porque eu fechei ali Eu fui muito inteligente E parabéns, Godedote Você foi muito inteligente E olha só Um salve ali para o GD Zeus O GD Fiote O Godenote O cara, o Café O Loki O Ilan O Loco O GD Poi X, né? O John Cena O Godenote Tem muita gente Muito BR aqui nesse servidor Que eu estou jogando Então, é muito legal ver que a galera aí Tá realmente curtindo Tá vendo aqui jogar Porque se torna muito mais divertido Quando nós todos estamos juntos aqui jogando No mesmo servidor brasileiro ainda, né? Muito legal ver isso Então, deixa eu me enturmar aqui com essa galerinha Será que eu consigo me enturmar? Será que dá tempo? E será que eu vou me tornar o zumbi? Sério Eu não me tornei o zumbi ainda Deixa eu ajudar esse carinha a entrar Porque se ele entrar aqui, ó A gente consegue fechar ali, né? Fecha rápido Fecha rápido Aí, conseguiu fechar Conseguiu fechar Deixa eu fazer pressão aqui Deixa eu fazer pressão Dessa forma Aí, boa Conseguimos fechar Graças ao Loki Irmão adotivo do Thor Ele tá aqui me ajudando Muito obrigado, Loki E vamos sobreviver a essa Eu tô sentindo Que a gente vai sobreviver a essa E o cara ali virou um zumbi E ficou morto Agora ele voltou É, porque virar um zumbi vivo Acho que não tem como, né? Olha só Segura É força aqui, meu Força Faz força aqui É pressão A gente tá ganhando 13 pontos Eu acho que quanto menos Quanto mais vai abaixando os pontos ali Mais a gente vai acumulando Agora a gente tá com 14 E logo logo a gente vai fazer 15 E os zumbis estão por aí a solto Os zumbis estão doidões 15 segundos, galera 16 segundos Tô fazendo pressão aqui Pra eles não conseguirem empurrar aquela caixa Tô ajudando o nosso brother aqui 10 segundos 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Conseguimos sobreviver Graças ao seu item Que eu vou até comprar aqui agora E a gente vai fazer aquele mesmo esquema Só que agora vão ser 2 aqui pra proteger Então deixa eu pegar a caixa aqui Colocar a caixa aqui Pra gente começar já A se proteger, né? Dessa forma aqui assim Só tem que ajustar a caixa ali, né? Aí, boa Dessa forma Pronto, fechei Já que ninguém abriu pra gente lá A gente não vai abrir também aqui Aê, o cara colocou ali, meu Muito obrigado O cara colocou ali E estão tentando tirar Não sei porquê A galera pensa que é assim Tipo, tem que aceitar todo mundo A galera me rejeita, tal Aí depois pensa que Tem que ficar, tipo, sei lá Tô nem aí, meu Tô nem aí Aqui não vai entrar não Pode tirar a caixa aí Mas aqui não vai entrar não Olha lá, tenta entrar agora Vai, tirou a caixa Entra aí agora, vai Entra aí agora Olha lá Ih, vai entrar Pera aí, não vai entrar não Não vai entrar não Você vai ficar Ih, você vai Sai, sai Céu, meu Agora eu sei porque vocês adoram esse jogo, meu Esse jogo é realmente muito bom, meu Ele tem uma simplicidade Mas uma coisa muito legal nele É essa união das pessoas Tentando tirar a proteção Pra tentar entrar Os zumbis vindo doidos pra entrar Então eu acho isso muito legal Aqui desse jogo E nossa, meu Foi muito engraçado ali O pessoal tudo doido Tentando entrar Os zumbisada tudo entrando Se não fosse a pessoa Que tirou a caixa A gente tinha sobrevivido Mas tem que ter um Pra tirar a caixa Não, se eu não entrar não Você não vai deixar a caixa Se você vai deixar eu entrar A caixa não vai ficar também Que se torne engraçado Isso daqui a gente não vai conseguir entrar Se não tiver mais de 5 ou 10 zumbis aqui Pra empurrar essa caixa aqui Então tem 3 de 6 Talvez estejam Tentando pegar os outros 3 lá embaixo Mas eles vão sobreviver Não vai ter como não Pra conseguir quebrar essa barreira Precisa de muitos zumbis Olha só Tem mais 3 ali embaixo Olha lá Girando lá E conseguiram sobreviver Mas é isso galera Eu vou ficando por aqui Então com esse episódio Espero que vocês tenham curtido E se vocês curtiram galera Largue o gostei Pra dar aquela força Até a próxima Então um abraço E falou Eu vou ficando por aqui